No Rio de Janeiro, a chuva do fim de semana provocou estragos em pelo menos seis municípios. Em Arraial do Cabo, no litoral fluminense, a prefeitura decretou o estado de emergência. O caminho improvisado era o único possível para quem quisesse chegar a Arraial do Cabo na manhã desta segunda-feira. Muita lama, muito buraco, carro quebrado. Os ônibus deixavam os passageiros na entrada da cidade. Vamos a pé. Caminhando, é bom para emagrecer, né? Isso porque a rodovia RJ 140, o principal acesso à cidade, ficou fechada durante três dias por causa de um deslizamento de terra, provocado pelas fortes chuvas. A estrada foi parcialmente liberada no início da tarde. Até agora, oito famílias tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil. Elas foram trazidas para cá, uma escola municipal que está servindo como abrigo temporariamente. Aqui, o auditório abriu espaço para inúmeras malas e pertences pessoais. A amassalagem da nossa casa, ela cedeu. Aí os bombeiros que estiveram lá na minha casa nos ajudaram a tirar algumas coisas, né? Nós temos acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais, enfermeira 24 horas, o médico vem aqui uma vez por dia. Estragos também em Rio das Ostras. Em Macaé, foi registrado o maior volume de chuvas no estado ao longo do fim de semana. A situação também é crítica em Barra Mansa, sul do estado, onde pelo menos mil famílias estão desalojadas e 400 desabrigadas. Estas imagens mostram um corpo de bombeiros resgatando três pessoas da mesma família, que ficaram ilhadas dentro de casa, entre elas uma criança. O governador Wilson Witzel sobrevoou a região no domingo e instalou um gabinete de crise na cidade. O governador Wilson Witzel sobrevoou a região no domingo e instalou um gabinete de crise na cidade. O governador Wilson Witzel sobrevoou a região no domingo e instalou um barco de base na cidade.